Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 41 a 52 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa Quando ele completou 12 anos subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa começaram a viagem de volta Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem Pensando que ele estivesse na caravana caminharam o dia inteiro Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos Não tendo encontrado voltaram para Jerusalém a sua procura E três dias depois o encontraram no templo Estava sentado no meio dos mestres escutando e fazendo perguntas Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência E suas respostas Ao vê-lo seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados a tua procura? Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles porém não compreenderam as palavras que lhes dissera Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E lhes era obediente Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens Hoje é festa da Sagrada Família dentro deste grande mosaico bonito Que é a celebração do tempo do Natal Que família, que casal nunca experimentou isso Que vai para uma festa e de repente o filho desaparece no meio dos parentes No meio da meninada fazendo brincadeira E de repente encontra o filho que brigou, que machucou Ou que não aconteceu nada Eu fico muito impressionado com estes fatos que São Lucas narra Certamente pelo diálogo com Nossa Senhora A respeito da infância de Jesus A festa da Sagrada Família neste ano me chamou a atenção E hoje nós a celebramos de forma muito especial Pelo fato de que Deus soube escolher Um meio tão simples, tão comum Para o seu filho entrar nessa terra Vivendo as coisas normais da família É aquela peregrinação a Jerusalém A mãe que preocupada diz ao filho o que você fez conosco A mãe que depois volta para Nazaré e guarda todas as coisas Medita no seu coração José silencioso, justo, participante Não aparece muito E o menino que crescia em sabedoria Estatura e graça diante de Deus e diante dos homens Nós estamos admirados diante dessa realidade E Deus como que devolve para a nossa vivência Tudo aquilo que nós aprendemos Para dizer-nos Valorizem aquilo que é próprio da sua família Encantem-se com as coisas que ocorrem na família Dêem valor à amizade, ao carinho, ao amor que se experimenta dentro de casa É palavra de vida eterna Dêem valor à amizade, ao carinho, ao amor que se experimenta dentro da sua família Dêem valor à amizade, aos carinho, ao amor que se experimenta dentro da sua família